Aparentemente esse truque tornará sua selfie perfeita. Seu nariz parecerá pequeno e seus lábios parecerão gordos. Hum! Estou prestes a saborear um sanduíche quente. O quê? O micro-ondas está quebrado! Mas eu sei um truque. Eu posso esquentar sobre uma chaleira fervendo. Vamos descobrir! Cuidado para não queimar as mãos. Opa! Nosso sanduíche se afogou. O vapor o molhou e não conseguiu sobreviver à sauna. Esse truque é um fracasso. Estou atrasada! E o meu cabelo está sujo! Aqui está uma ideia! Misture partes iguais de cacau em pó e amido de milho. Aplique o shampoo seco caseiro nas raízes. Esfregue e sacuda a cabeça. O amido de milho absorve a oleosidade. E eu sinto cheiro de chocolate! E esse truque funcionou! Quero tirar uma boa foto de algumas frutas. Mas minhas modelos parecem cansadas. Aplique spray de cabelo nas frutas para que fiquem brilhantes nas fotos. As fotos estão brilhantes! Esse truque realmente funciona! Só não coma fruta depois da sessão de fotos. Esse banheiro está tão sujo! Espere! Eu sei um truque! O vinagre comum é uma solução de limpeza popular. Pulverize a superfície com ela. E limpe facilmente a sujeira das torneiras e dos espelhos. Nosso banheiro está completamente limpo! Esse truque é incrível! Um truque com suco de limão? Vamos tentar! Role um limão. Corte a parte superior. Aparentemente o pulverizador destruirá facilmente o suco de limão. Mas algo dá errado! Esse truque não funciona. Basta espremer o suco à moda antiga. Não tem um lápis de sobrancelha? Use um truque. Segure uma amêndoa sobre um isqueiro. Esfregue um pincel sobre ela. E aplique nas sobrancelhas. Hum... Esse delineador é invisível! Acabei de queimar uma amêndoa por nada. Esse truque falhou! Malharia é tão cansativo! Onde estão meus gominhos? Você pode simplesmente usar um truque. Crie gominhos com produtos de contorno. Maquiagem nunca te decepciona. Gominhos falsos parecem incríveis em fotos. Mas eles são muito óbvios na vida real. Portanto, esse truque ganhou um ponto negativo. Os robes e o copo são um par perfeito? Esse truque de lábio é uma notícia antiga. Bem, me deseje sorte. Chupe! Continue! E tire! Meus lábios estão carnudos agora. E esse truque realmente funciona. Mas parece estranho. Tem um abacaxi? Tem um truque. As pessoas dizem que você precisa comer abacaxi em sessões. Vamos experimentar. Corte a parte superior e inferior. E agora o quê? Ai, meus dedos! Como você vê, essa é a pior maneira de cortar um abacaxi. Esse truque não funciona. Esses sapatos cheiram tão mal! Mas há um truque interessante que você pode usar. Coloque areia de silica em sapatos fedorentos. E espere. Só um pouco mais. Tudo pronto! Retire a areia e o cheiro vai embora. Esse truque funciona! Existe algum truque para solas de sapatos sujas? Claro! Ei, você pode me emprestar um pouco de água micelar? Limpe a sujeira dos sapatos com água micelar. E eles estão brancos de novo. Esse truque funciona! Hum, essa banana está aqui há um tempo. Comer ou não comer? Eis a questão. E minha amiga está lutando com um delineador há um tempo. Talvez ela possa usar um truque. Vamos usar um cartão de crédito para fazer um olho de gatinho. Coloque um cartão perto do canto do seu olho e faça um traço. O que você acha? Funcionou! E o que dizer da banana velha? Aqui está um truque. Coloque uma banana na sua bochecha. E defina as maçãs do rosto ao longo do arco. Uau! Esse truque realmente funciona! Mas você pode comer a banana. Nada para vestir? Use mais um truque. Pegue a cueca do seu namorado. O que você está fazendo? Recorte um retângulo no meio. E coloque a cueca no busto. Parece legal! Esse truque funciona muito bem! Aqui está! Minha maior inimiga! Uma cebola! Mas... Eu conheço um truque! Corte uma cebola com casca nos dois lados. Coloque no microondas por 30 segundos. A lenda diz que eu não vou chorar mais enquanto eu corto. Mas o truque não funciona. Essa cebola é mais forte que um microondas. Ainda tenho três truques que posso experimentar. Isso é guerra! Uma máscara! Uma máscara! Uma faca lavada em água fria! E chiclete! Meu ataque triplo funciona! Sem lágrimas! Esse truque é um sucesso! Você tem cascas de cebola? Use-as para um truque! Vamos colorir um top branco com cascas de cebola. Coloque uma panela com água no fogão. Coloque um top branco nela. E adicione cascas de cebola. Mais cascas! Um monte de cascas! Despeje o vinagre e espere ferver. Hum! Uma sopa de cebola! Vamos ver! O top ficou colorido! O truque funcionou? Era pra ser verde! Eu não acho que esse truque funcione. Ei! Você viu minha cueca? Meu novo top levará muito tempo para secar. Mas eu sei um truque. Enrole um top molhado em uma toalha. E aperte bem. Ainda não consigo encontrar minha cueca. Olha em nosso quarto! Eu trabalhei duro e o top não está mais tão molhado. Esse truque funcionou! Mas eu conheço o outro. Ei! Essas são minhas cuecas? Você gostou dos truques? Conte-nos nos comentários que truques populares você gostaria de experimentar. E teremos o maior prazer em fazer isso por você. E galera, se inscrevam no nosso canal, curtam esse vídeo e cliquem na campainha para não perder novos truques divertidos. No Uhul! E tchau! Obrigado.